Olá, saúde, força e luz. Estamos discutindo, embora não pareça, o final dos governos militares. Fiz uma introdução para falar de economia que é do que eu gosto. Grana, dinheiro, caneta mão blanca, dinheiro no bolso, no banco. Veja, todo o sistema passa por crises. As crises são cíclicas e necessárias. Veja, um corpo não pode crescer indefinidamente. Eu não posso ficar do tamanho deste quarto. Uma pessoa não pode crescer daqui até na Lua. Isso não existe. Há um momento em que o corpo precisa parar de crescer. Nós sabemos, por estudar, que as células, por meio dos telômeros, dão um sinal para a própria célula. Morra! Acabou o seu tempo. Então, o telômero, o medidor de tempo da célula, diz para ela, morra. Mas algumas células se rebelam e não querem morrer e continuam crescendo. Qual é o resultado disso? Câncer. Ela não morre e mata o corpo inteiro. Então, todos os sistemas precisam de períodos de crescimento econômico, mas esse crescimento econômico não pode ser eterno. Os Estados Unidos conseguiram ficar, e isso foi uma maravilha, dez anos em crescimento econômico. E depois entraram em crise. Ninguém vai dizer que foi má administração, que foi burrice, que os norte-americanos são burros. Os chineses fizeram uma glória ainda maior. Ficaram em crescimento econômico, trinta anos. E agora estão no período de descenso, que é necessário. Já disse. Os economistas, os médicos sabem disso, os biólogos sabem disso. Nada pode crescer indefinidamente. Então, se eu estou num momento de auge econômico, naturalmente, um bom gerente de bancos já começa a arrancar os cabelos. Por quê? Porque o próximo período é de crise. Se eu estou num período de crise, o que sabe um bom gerente de bancos? Que o próximo período é de crescimento econômico e o alcance do auge. Então, isso é eterno, desde que criamos a civilização. É preciso ter crises. Crise só assusta o incompetente. Quem perde o emprego na crise e é competente, arranja outro. Quem perde a sua empresa na crise, produz outra. O incompetente, ele é tirado do mercado. Por isso que a palavra crise significa peneira. Porque é a hora que você escolhe, separa o joio do trigo. Quando você está na UTI e o médico diz, trata-se de uma crise, o que significa? Significa que você ou morre ou sara. Não vai ficar no meio termo. Então, as crises são necessárias. Por quê? Se eu tenho um bolo, no momento de auge econômico, está todo mundo bem. E esse bolo é comido por 10 pessoas, as fatias são pequenas. Vem uma crise. O bolo, que é o PIB, é o mesmo. Mas só que agora, com os incompetentes sendo tirados da economia, o bolo vai ser comido por duas pessoas. Então, nos momentos de crise, os competentes ficam mais ricos. É o que aconteceu no Brasil, a partir da desgraça do governo da Dilma. Ela destruiu a economia. Estamos pagando ainda por isso. As bobagens feitas pelo Guido Mantega, o seu ministro comunista, posso dizê-lo porque eu estudei a obra dele, é um lixo. Por isso, as bobagens feitas pelo Guido Mantega destruíram a economia do Brasil. Estamos pagando o preço por isso. Não confundir Lula com Dilma. O governo do Lula, depois discutiremos, é outra coisa. Não estou defendendo. Estou sendo neutro. Então, a Dilma, por seguir um modelo econômico comunista do Guido Mantega, destruiu a nossa economia. Mas, voltando então para os nossos amados militares. Se nós tivermos um crescimento econômico, o próximo momento é de crise. Já vimos isso. Juscelino Kubitschek, crescimento econômico. Jânio Quadros e os dois primeiros governos militares. Crise. E depois? Depois vem a ascensão. Então, qual é o papel de um bom economista? De um bom gestor? É perceber este elástico, metáfora para as contas ferradas da economia que ele vai fazer, para perceber que o momento que estamos, se é de auge, você puxa o elástico, puxa, ele vai se abrindo até que ele estoura. Quando ele estoura, vem a crise. É natural. Estamos num momento de crise. Como agora. Você puxa o elástico, a crise só aumenta. Uma hora ele estoura. A BNES se vem. Percebeu? Independentemente do gestor público, do ótimo governante, virão crises e virão momentos de economia de prosperidade. Por mais burro que seja o economista, o elástico estoura e a economia cresce. Por mais inteligente que seja o economista, o elástico estoura e a economia decai. E isso qualquer economista, qualquer administrador público e qualquer pessoa que leia jornal, pode acompanhar. Até para jogar na bolsa de valores. O que vai dar dinheiro no Brasil em 2022? Isso é plenamente perceptível. Porque trata-se de economia. Então é óbvio que se o país cresceu 13% ao ano, nas mãos dos militares, agora virá o retrocesso. E cairá nas costas deles. Porque quem é que estava dirigindo a economia do Brasil? Os senhores militares. Obrigado.